Fala Fé! Together! Fólicas, dance, chique, traste, que é sem de caju, comer um pouquinho. O que eu fiz é isso, só agasalhar e comer bastante. O volume de roupas não mostra o quão gordo você tá. Se você se preocupa, vai só pra outubro, novembro. Ô Durva, cadê o resumo do modo de EP, irmão? Calma, eu já expliquei sobre o fuso horário. As corridas da Europa me fodem muito. Faz o sentido do seguinte, pra mim o sol é o cara mais trabalhador. Só que ele só chega a mim por volta do meio-dia, ele acorda muito antes que eu. Mas ele só vai chegar onde eu tô no meio-dia. Pra morrer às seis e eu continuo. Então no final de semana não faz sentido acordar antes. Porque é o final da semana. O que é o final da semana? É o fim de uma semana que aconteceu onde deve se divertir e aproveitar o máximo. Porque domingo já começa a dor do Iberê que é segunda-feira. A melhor corrida é a do Japão. Essa eu tô sempre acordado, dá pra ver todas as categorias. Agora, é o seguinte. Então, eu não vi a moto 3. Os treinos dos vídeos sábado do modo de EP muito pouco. Eu não vi da moto 3. Então eu tô igual a vila. Eu não posso falar daqueles que a gente não vê. Não falamos daqueles que não podemos falar. Entendeu? Você assistiu o filme da Vila? Atrairá aqueles de quem não falamos. Se fala daqueles de quem não falamos, então você não falou daqueles de quem não falamos. Não falamos daqueles de quem não falamos, pois não falamos daqueles de quem não falamos. Antigo, hein? Então é isso aí. Eu tô assim. Então, na verdade eu sei que o Mir ganhou. Que eu abri a tela aqui. Então o Mir levou a corrida. Mir, que foi aquele cara que a gente veio desde o começo das análises falando. Tá aí. Na moto 2. Eu vou deixar alguns textos aqui. Veja só você. Também não vi como foi o classificatório. Sei que o Franco Morbidelli largou em primeiro. Certo? Porque eu acompanhei no Instagram. Acompanho o Franco. Eu comprei no modo de EP. Então não sei o que. Então saiu lá que o Franco largou em primeiro. Acho que era seguido do... Aspeto. Seguido do Alex Marques, Sandro Cortese, Matia Pazzini, Hector Garzo. Esse nós vamos falar um pouquinho que eu vou deixar até um take dele aqui. E aí a corrida foi o seguinte. A corrida eu assisti. Uma bela corrida. O Luth largou muito bem. Veio para a ponta. Sumiu junto com o Marques. Aí o Marques começou a se bolar. Começou a errar. Não sei. Não estava um dia gostoso para o Marques. Depois ele caiu. E por exemplo. Esse Hector Garzo. Ele tomou um rola. O pneu saiu da roda. Então é um tumbo. Que até ajuda para a equipe para a próxima troca de pneu. Velho. A moto girou. Irmão. Ali foi um pouco triste para a equipe. Eu senti dor no coração da moto. Falei. Caraca. Machucou. Então. Esse tombo me chamou a atenção. Porque meu. Quando o pneu saiu ali. É igual quando voa o tênis. Entendeu. Você caiu de moto. Voa o tênis irmão. Você se machucou para caralho. Pode ter certeza. Não voa o tênis. Você está inteiro. Então assim. Foi essa coisa do pneu e tal. Aí a corrida foi se desenvolvendo. Morbidelli veio no faturamento. Tal. Banhaia com o Pazzini. Aquela tretinha legal. Oliveira começou num traque daí meio simples. E começou a puxar. 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 Marques caiu. Lute começou a tentar com Morbidelli. Lute caiu. Forçou na frenagem aí. Perdeu a frente. Daqui a pouco. Oliveira começou. Venha o vosso reino. E meu. Pá pá pá. No final ele estava fazendo isso aí. Que você está vendo. Impressionante. E foi uma puta corrida. E o Franco Morbidelli ganhou na navalha. E meu. Que corrida. É. Impressionante. O cara meteu uma hora o lateralista de lado. Na KTM. De lado. Ele falou assim. Olha só. Como não enverga. Mas balança. E não cai. Então foi isso aí. Entendeu. Foi uma puta corrida. Morbidelli levou. Show de bola. Oliveira meu. Porra. Sensacional. E na sequência. Se eu não me engano veio. É. O. Vou deixar. Como é que foi. Os dez primeiros aqui. Mas vamos lá. Pera aí. Franco Morbidelli. Miguel Oliveira. Francesco. Banhanha. Simone Corsi. Mattia Pazzini. Jorge Navarro. Brad Binder. Sandro Cortese. Marcelo Chirotter. E. Takahaki Nakagami. Então foram esses. Os dez primeiros aí. Então. Nakagami. Graças a Deus. Só foi o Neon Perraba. Bem. A corrida foi. Luxo na moto 2. Moto GP. Vamos lá. Olha. Eu não assisti o classificatório inteiro. Mas eu vi que o Marcos pegou em primeiro. Petruti em segundo. Que o Petruti. Eu já falei para vocês. Que é impressionante na chuva. O cara é nervoso. Vai por mim. Acredita. Que o negócio é bruto. Certo. Então já está em segundo. O negócio é assim. Começa a pegar o gozo da vitória. Vai que vai. Lorenzo veio bem no classificatório. Pelo que eu vi. Meteu um sexto ali. Dani Pedrosa em terceiro. Dani Pedrosa sempre quando chega um colherite para ele assinar. Fala assim. Irmão. Vai aposentar. Ou não. Ele chama o sete. Fala sete. Não existe alegria. Na felicidade. Deus é divino. As frases. Aí o Pedrosa vem. Calcurtilo. Quinto. Quarto. Fogger. Quinto. Vocês lembram do Fogger? No começo do vídeo. No primeiro vídeo. Falei assim. Meu. Vamos dar atenção para o moleque. Que é nervoso. Aí os caras. Não. Mas o Zarco. Lá lá lá. Sim. O Zarco é nervoso. Caraca. Mas a gente já sabia do Moto 2. O Fogger não tinha equipamento luxo no Moto 2. Mas eu via que o cara era bom pelo estilo. Que tinha. O cara era agressive. E eu falei. Felioso. Vamos dar uma atenção no moleque. Vai ser top 10. Só que o cara me surpreendeu essa corrida. Mas calma. Eu vou chegar nele. Aí. Depois veio. Pô. Espargaró. Alexis. Espargaró. Valentino Roça. E André Dovizioso. Maverick Vinales. E Álvaro Bautista. No classificatório. Certo? Certo. Muito bem. A corrida acontece. Marques Esparra. Pedro Aza vai. Daqui a pouco o Fogger faz uma largada. Meu. Chico Louco Racing. Na outra largada ele também já foi assim. Meteu ali. Então não sei o que. E começou a vir. Começou a vir. E o Lourenço estava em terceiro ali. Está não sei o que. Fatiando. Fatiando. Acabou o gás. Acabou. Sei lá eu. Acabou a confiança. Não sei o que aconteceu. Começou a vir para baixo. Vem para baixo. Vem para baixo. Nesse meio tempo. Rossi começa a ir para cima. Dovizioso. Vem. Petrux está lá no meio também. Petrux é de pé de rendimento. Volta. Rossi Dovizioso. Eu não falei Dovizioso no último vídeo. Mas Dovizioso está sim irmão. É. 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 A Ducati devia colocar ele como primeiro piloto. E o Lourenço como. O segundo piloto. É. Meu. O cara. Tem a mão da Ducati. Pegou. Está adaptado. Não está andando para caralho. Não está andando. No estilo do tipo assim. Ninguém vê o Dovizioso. Você já reparou? Não tem torcida. Não tem nada. Lógico que tem. Mas assim. Ninguém fala Dovizioso. O cara está correndo sem peso irmão. Está correndo com o gosto da vitória. Está sempre lá. No mínimo que ele chegue é quinto. E está em pau. E está. Lá na ponta do campeonato. Brigando. E não sei o que. E se os cara não. Pensar. E ficar pensando. Vinhales Marcos. Não sei o que. Começar a se cagar todo. É capaz Dovizioso ser campeão. Só te falo isso. O cara anda para caraco. É. Mano. Técnico andando. O negócio é. É. Titi por titi. Entendeu? É assim. Zarco sai lá de trás. Começa a vir. Subiu todo mundo. Puta corrida que fez o Zarco. Né. E Anony estava legal. Aí quando ele começa a ficar hardcore. Cai. É. É um negócio que eu. Não tem como entender. É. E. Valentino Rossi. Também. Lá. Meu. Veio de novo no pra quinto. Brigando com a moto. Brigando tudo. Vinhales no meio da corrida. Se achou. Falou. Caraca. A moto é assim. Então. Pera aí. Passou a ouvir. Passou Rossi. Foi embora. Ficou em quarto. Eis que Rossi passa do vicioso. Finalizou em quinta. Só que é o seguinte irmão. Vamos falar do cara do final de semana. Quem que foi o cara do final de semana? Fogger. Malandro. O cara começou a fazer a volta rápida. O cara começou a andar igual a moto 2. A frenagem do cara da ré. Estava igual a da moto 2. Estava igual ao que o Miguel Oliveira estava fazendo. O Lúcio estava fazendo. O Morbideira estava fazendo. Meu. Começou a meter 21. Volta rápida. Então não sei o que. Começou a pegar uns tempos. Como ele. Metendo volta mais rápido que o Marcos. Daqui a pouco passou os dois na curva 1 ali. Foi embora. Acelerou forte. Cabeça no lugar. Falou assim. Mãe. Eu sou daqui. Eu conheço aqui. É nós. Vamos. Vamos. E meu. Pau. Aí tudo bem. Acho que na emoção. Errou a curva 1. Só que também no final começou a moer a equipe. Eu não sei. Mas acho que a Tec 3 está cagando um pouco em acerto de equipe. Não sei o que está rolando lá. Mas precisava dar uma melhorada. Porque as motos começam muito bem. E terminam mal. E são motos boas. Porque são as motos que o Rossi e o Manichino correram. Nas 2016. Então as motos é luxo pra caraca. As vezes é capaz de ser melhor que a 2017. Então as motos são fodidas. Ele começou e muito bem. Só que aí o Marques veio né mano. Que o Marques é o Marques. Entendeu. O cara é nervoso. E foi. Aí num erro que ele cometeu na curva 1. O Marques passou. E depois meu. Ele começou a andar junto no Marques. Junto no Marques. Só que você vê que as vezes nos curvas de alta. Ele dava gás. Na traseira dava aquela. E a do Marques quietinha sabe. Então ele estava dando a mão um pouquinho antes. Pra tentar não perder a diferença o caraco. E isso foi moer no pneu. Foi moer no pneu. Ele conseguiu segurar até as duas últimas voltas. Depois ele perdeu o rendimento. E ficou. E aí aquela coisa né mano. Ficou e parabéns. Teve cérebro. Fala assim. Eu vou segurar um segundo lugar. Vai tomar no cuco. Já fiz um moto heróico aqui. E é nóis. E foi do caralho mesmo. E na curva 1. Ele se aproximava muito na frenagem. Só que ele deixava pra frear tão dentro. No estilo moto 2. Que ele fazia um puta de uma bola assim. E não conseguia encaixar legal a moto. Entendeu. Mas Fogueira. Puta que pariu velho. Que corrida você fez. Eu me emocionei. Eu fiquei louco. Olha. 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 Vou colocar como é que foi os 10 primeiros aqui. É o resumo do resumo. Onde se tem um resumo resumido. E... Foi o seguinte. Mamagres. Jonas Foguardana. Elezora. Maigri Linhares. Valentino Rossi. Alvaro Bautista. Alegre Bagaró. André Adobizioso. Joran Zarco. Nono. Ranzarco. E décimo Calcucho. Meu outro cara que eu escolhi agora. Alvaro Bautista. Voltou a acelerar nervoso. Eu já falei uma vez. Ele ainda não tá naquela época que eu lembro da gol e funk lá da rondinha. Aquela verde limão. Mas tá do caralho. Tá andando. E o Alvaro Bautista sempre foi um cara bom. Aos meus olhos né. Então Alex Foguardana. Andou pra caraca essa coisa também. Alex Foguardana. Ele tava num estilo muito legal na curva 1 né. Do tipo assim. Olha o que eu consigo fazer. Pera que eu vou sair lá fora. Olha o que eu vou fazer porquinho de novo. Pera que eu vou abrir uma moça aqui. Porra que puta frenagem do caralho mano. Ele vem por dentro pra fazer um balão. Tipo assim. Aquela andava só pra encher o saco sabe. Olha eu aqui. Errei. Ah beleza. Olha eu aqui de novo. Errei. Caralho irmão. Puta punhetação. Mas foi do caralho. Andou pra caraco. E o Zarco meteu o nono. E. Tirando a dúvida. Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou falar o seguinte. O Felipe. O Paulo. E o Ricardo. Certo. Me perguntaram. Sobre o Rosso 2. Eu falei no vídeo que eu indico o Rosso 2 pra moto pequena. E não indico pra moto grande. 600 por exemplo. Então. Eu vou só pegar aqui. Teve um que falou que tem a Hornet. Teve um que falou que tem a Hornet. Teve outro que falou que tem a XJ. Tá não sei o que. Então. CB 600. Hornet. 2012. Então. É só pegar um negócio aqui. Então tá. É aberta. Ficha até que peguei da Hornet. Que o Paulo falou que tinha a Hornet. Foi o Paulo ou foi o Felipe que falou. Foi o Felipe que falou que tinha a Hornet que eu abri. O Felipe e o Ricardo também tá aqui. Então não sei o que. Porque um tem a XJ. O outro tem a Z800. Enfim. Esquece as motos. São 600. 800. Na categoria Naked. Né. Que eu deixei em vago ali. Mas. Mesmo a Naked. 600 em si. A Super Sport. Então esquece. É o seguinte. O pneu. Ele foi desenvolvido. Para uma moto pequena. Ele é um bicomposto. Para uma moto. Simples. Vamos dizer assim. Que não tem tanta força de torque. Se você pegar lá. A Phaser. A Cb. É dois quilos de torque. A Hornet. Seis. Ou seja. Três vezes mais. É um pneu duro. Então na hora do vamos ver. Se você precisar. E dar muita mão nele. E tal. Isso aqui. Ele vai escorregar. Talvez ele não te atenda. Vai ficar perigoso. Entendeu? Agora. Porra. Eu preciso de um pneu que dure. Eu vou andar muito em linha reta. Pode comprar. Vai ser um pneu bom. Mas meu. Na hora de ir para a estrada. Vai dar cagada. Se você tentar acompanhar um cara que tiver com diabo rosto corsa. Um cara que tiver com super corsa. Porque não acompanha. O pneu não é para isso. Pneu é segundo. Pneu é tempo. Entendeu? Não precisa ser só na pista. O pneu dá segurança. Porra. Meu brother. Por exemplo. Tony. Quando eu dei um super corsa para ele. Ele falou assim. Vai tomar no cu. Que é isso. Eu não tinha moto. Agora eu tenho moto. Entendeu? O pneu é tão bom que até. Arruma a suspensão cagada. Não. O pneu. Você quer colocar um jogo. Rosto 2. Na XJ. Na Roland. Pode. Mas ande moderado. O rosto 2. Já vai ser melhor que o original. Que vem na XJ. Por exemplo. Que vem na Roland. Só que. Se você quer um pneu melhor. Diablo. Rosto. Corsa. Eu usei até na Z750. O Racetech. K3. Que foi um puta pneu para andar em Capoaba. Para andar no autódromo. Foi muito legal. Na Z750. Depois eu coloquei um rosto corsa. Nela. E foi animal. Eu andei de rosto corsa. Até na Z750. Então. Puta no pneu. Esse vai te dar curva. Vai te dar segurança. Entendeu? Então. Eu recomendo para vocês. Quer um pneu. Felipe. Ricardo. Paulo. Diablo. Rosso. Corsa. Esse vai te atender. Você quer uma coisa. Que é para durar mais. Mais. Na hora que você precisar de uma curva. Um negócio. Vai cagar um pouquinho. Não quer dizer que você vai cair. Tudo depende da sua cabeça. Eu. Durval. Não colocaria um rosto 2 na minha moto. Se fosse uma XJ. Uma Rorant. Uma Z750. Uma Z800. Porque eu me conheço. Eu sei que quando eu chego mais tarde. Eu quero confinar bastante. Quero. Descobrir aqui. Fazer um traçado assim. Ou no autódromo. Quero fazer isso. Quero fazer aquilo. Tal. Então. Eu me conheço. Entendeu? E eu sei que o diabo rosto corsa atende muito bem. Agora. Você fala assim. Não meu. Eu sou um cara centrado. Eu vou andar só em linha reta. Eu não vou fazer muita coisa. Se alguém me passar. Eu vou ficar tranquilo. Não vou querer tentar ir atrás. Eu vou. Então põe um rosto 2 na sua moto. Beleza. Então é isso. Então a diferença é essa. Um pneu foi feito com uma moto de baixa cilindrada. E você colocar uma. Colocá-la numa alta cilindrada. Beleza. Serve. Serve. Tem medida. Foi feito. Então. Dá para colocar. Eu não colocaria. Tem pneu melhor para esse. Porque a sua moto é melhor que isso. Ou a sua moto é igual a Pfizer 250. Aí que fica a pergunta. Irmão. Together. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Certo. Se inscreva. Se você não é inscrito. Clica na merda do sininho. Porque isso é importante. É verdade. Até eu mesmo não recebo meus vídeos. Para você ter uma noção de como tal negócio. Então quando a partir do momento que eu. Vi que eu não recebo o que é de mim mesmo. É praticamente como se eu não insiste para mim. Isso é muito grave. Então você precisa se inscrever e ver. Se você também quiser uma camiseta luxo. Tem um link aí. Dois MT. Vai lá. Tem muita coisa boa. Tá. E as suas Durval. Nunca tenha pressa. Mas muito em breve. Elas chegam até você. Na verdade você tem que comprar para ela chegar até você. Mas ela vai chegar na sua visão. Aí depois você decide. Together né.